Boa tarde pessoal, vamos lá fazer uma manutenção de uma nova ferramenta aqui, quer dizer, nova, entre aspas. Pessoal, no vídeo passado eu comentei a diferença sobre a NH3 e a NH2, são duas serras mármores aí. O vídeo foi bem interessante, aliás, na época eu estava com dúvida sobre isso, qual pegar, qual seria melhor. Se você não assistiu, eu vou deixar o link aí do lado para vocês, no canto superior, para que você possa ver a diferença entre elas. Bom pessoal, essa daqui, ela já está bem cansadinha, já foi muito suada, foi bem maltratada já essa criança aqui, e nós vamos fazer uma boa manutenção nela aqui. Então nós vamos desmontar ela inteira, limpar, fazer uma lubrificação, a gente vai reviver, dar uma nova vida para ela aqui. Vamos lá? Bom pessoal, começar, vamos tirar aqui. Você vê, ela está bem suja, bem surrada, bem cansada já, de serviço, tem bastante folga já, mas acho que essa folga aqui eu não vou, deixa eu dar uma olhada aqui com mais calma. Não, no eixo ainda tem pouca, não justifica trocar isso não. Bom, vamos desmontar essa criança, vamos começar a trabalhar nela. Aqui falta uma arruelinha, pessoal, o pessoal perde essa arruela aqui. Sem essa arruela, quando você vai apertar, ela fica sambando aqui. Né? Próximo, eita, filha, ó. Bastante coisa, gente, aqui, ó. Aqui que ela começa, aqui que ela tinha que começar a entortar. É, gente, está bem maltratada, coitada. Vamos lá, vamos começar a limpar essa criança aqui. Pessoal, para a economia de vídeo, tá? Eu não vou mostrar passo a passo cada uma das desmontagens, porque tem coisa aqui que não tem necessidade. Por exemplo, eu vou limpar aqui, não tem por que eu filmar, né? Eu vou tirar o parafuso aqui, não tem por que eu filmar, ocupando o tempo. Mas eu vou me ater aqui aos pontos importantes, conforme eu vou desmontando. E eu vou dando toques para vocês aí, né? Do que tem que ser feito, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar a desmontar essa parte aqui. Vou começar a limpar isso aqui, tirar a poeira. E cada momento, cada momento que for importante aqui, eu vou mostrando para vocês. Olha só, galera. Agora, dá para ver aqui, o rolamento aqui está bom, tá? Aqui ainda está bom, está sem folga, não tem... Sabe, a gente está justo ainda, não tem motivo para mexer com isso. Mas você vê aqui, praticamente a graxa que era para estar aqui, já se espalhou totalmente aqui pelo centro, né? Praticamente está ferro puro aqui, né? Bom, quando a gente for remontar isso daqui, eu vou limpar isso aqui, vou lavar, vou tirar toda essa sujeira que está aqui, né? E depois nós vamos passar uma nova graxa aqui, um novo lubrificante, para deixar isso daqui melhorzinho, tá? Para tirar, só soltar esses dois parafusos, puxar nesse sentido, sem bater, tá, gente? Isso aqui não pode bater, porque se arranhar aqui, pode começar a entrar água, sujeira, e aí você vai dizer adeus a esse rolamento. Então, você vai sacar reto, vai colocar reto, tá ok? Então, essa parte aqui se desmonta desse jeito. Vamos para as outras. Continuando, pessoal, para soltar essa parte aqui, vocês vão soltar esses três parafusos, tá? Depois vocês vão sacar essa parte inteira. Já limpei a graxa antiga que estava aqui, já bem usada, né? Não vou dizer suja, porque o negócio aqui é bem vedado, então você não tem entrada de sujeira aqui, né? Mas eu estava bem cansada, né? Bem utilizada já essa graxa, estava merecendo realmente uma graxa nova. Bom, aqui, ó, as escovas, as escovas você tira aqui pelo lado, olha o quanto que ela está desgastada, comparada com uma nova, observe. Praticamente, eu já estava quase fim de vida aqui. Então, eu estava bem surrada mesmo, foi bem castigada essa maquita aí, essa serra mármore. Bom, agora eu vou tirar essa parte aqui, é puxando mesmo, é sacando, toda essa parte aqui sai. Só que eu tenho que dar uma descolada aqui, porque ela está bem cheia, impregnada de sujeira. E aí, nós vamos tirar esse rotor. Pessoal, tá aí, ó, tá pronto. É muito simples, tá? Muito fácil de ser feito, certo? Vou botar o disco agora de volta. Deixa eu ver a rotação do disco. Pra cá. Pessoal, é muito fácil, você limpa, você tira a sujeira dela, você dá uma nova vida pra sua ferramenta. Essa aqui estava bem, bem, bem surrada, já estava muito, muito cansada. Mas ainda dura bastante tempo aí. E você tomando esses cuidados básicos, ela vai durar muito mais tempo ainda. Olha, olha a escova aqui, ó, quebrado, porque o pessoal às vezes bota e força muito, e eu troquei essa parte também, ó. Botei uma tampinha novinha. Mas a escova já denuncia pra gente que está muito usada essa maquita mesmo, ela estava bem cansada. E agora está aí, ó. Está funcionando. Vou ligar aqui pra vocês verem. Graxa, viu, pessoal? Vocês têm que tentar colocar graxa de alta velocidade, tá? Então vocês procurem graxa de... Ai, a tomada de 20 amperes. Tá, me dá um tempinho aí, pessoal. Vou botar uma extensão aqui, ligada numa tomada de 20 amperes, e eu já retorno pra mostrar pra vocês. Então vocês têm que colocar uma graxa, né, de alto desempenho, uma graxa de alta velocidade, né, que ela aguenta trabalhar em altas rotações. E aí você pode utilizar a maquita, né, a serra mármore, sem maiores problemas. Eu vou ligar, vou pegar a tomada aqui e vou ligar ela pra vocês. Me dá um minutinho. Pronto, pessoal. Vamos ver? Ó. Ó. Tá bonitinho, ó. Sem nenhuma fagulha praticamente aqui, né? Olha ali, bonitinho, funcionando, tudo redondinho. Agora ela vai durar bastante tempo, né? Ela já tava... A lubrificação dela tava muito baixa, né? Já não tinha praticamente graxa nenhuma lá na engrenagem. A escova precisava trocar. Poeira acumulada. Tinha muita poeira aqui dentro. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Quanto de sujeira que tinha dentro da máquina. Isso dentro da máquina mesmo. Na região do induzido. Então vai acumulando, só vai acumulando e chega uma hora que você praticamente perde a máquina, né? Tá aí. Tá pronta. Aguenta mais alguns anos aí de chão. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço. E até a próxima. Tchau.